O CAPITÃO AMÉRICA Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes paciência é a chave da vitória. Às vezes a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Ainda tem quantos?